Fala pessoal, beleza? Como é que vocês estão tranquilos? Hoje estou trazendo para vocês aqui uma notícia um tanto quanto curiosa que vinculou aí nas redes sociais nessa semana Apareceu um link galera, no site oficial do Playstation E esse link levava para uma espécie de promoção, na verdade, dentro da Playstation Experience Para quem não sabe, a Playstation Experience é como se fosse um aplicativo Mas pouca gente conhece, é pouco divulgado É uma coisa que leva tipo uma premiação Você participa de algumas quests, digamos assim E você ganha alguns prêmios ali Mas são prêmios simples, nada muito caro, nada muito relevante É uma coisa que fica um pouco escondida no site, como eu disse Não é uma coisa muito divulgada Mas o que chamou muita atenção nessa semana Foi que tinha um link que levava para uma start quest Que é para você começar uma questzinha E levava para um Gran Turismo 7 Entendeu? Então assim, isso é uma coisa muito estranha Eu fui lá conferir e vou trazer para vocês aqui agora O que aconteceu Mas antes, não se esqueça de deixar o like Curtir o vídeo aí, curte porque é de graça Aproveita Se inscrevam no canal, com certeza Se inscrevam no canal Mandem esse vídeo Para quem vocês acham que vão gostar Desse conteúdo Quem gosta de Gran Turismo Quem gosta dessas novidades Desses vazamentos Porque foi como se fosse um vazamento mesmo isso Então não se esqueçam disso Isso é muito importante para o crescimento do canal Vocês vão me dar aquele apoio legal Beleza? Vamos lá Eu vou mostrar para vocês na tela aí agora O caminho que a gente deve fazer Para poder chegar nessa quest Lembrando que está tão estranha essa quest galera Que essa quest é uma quest italiana Só que vazou para o mundo todo É uma coisa muito estranha realmente Ninguém esperava acontecer algo assim Não sei quem foi que descobriu também Só foi divulgado depois Mas é uma quest que vai levar a um código É isso que eu queria explicar para vocês É um código Para o beta do Gran Turismo 7 No PS5 Somente para o PS5 Então assim Despertou o interesse de muita gente E o pessoal foi lá ver o que poderia ser Então vamos lá Vou colocar na tela para vocês aí Primeira coisa Antes de mais nada Eu vou deixar o link Ou na descrição Ou no primeiro comentário fixado Eu vou deixar o link para vocês Para vocês também fazerem isso Isso que eu vou mostrar para vocês Para poder ver se vocês têm alguma sorte Eu não tive sorte Assim como Acho que todo mundo aí Não teve sorte Ou se alguém teve Foram os primeiros que viram Essa quest aí Mas eu vou deixar o link oficial Para cair direto nessa primeira página Que eu vou mostrar para vocês É um pouco complicado Mas vamos lá Primeiro vai ter que entrar Na parte do Playstation Experience No site oficial Esse link já leva vocês para lá E aí depois Vai chegar nessa tela aqui Lá em cima A gente tem quatro ícones Tem o ícone do Playstation ali Aí tem um outro ícone Que parece sei lá Um baú Alguma coisa assim Depois uma coroa E depois aquele ícone de filme Você vai clicar Vocês vão clicar nesse ícone da coroa Aí tem lá Italia Quest Clicando no Italia Quest Vai abrir Essa nova Essa nova lista de opções E reparem que na quarta opção ali Tem lá Gran Turismo Quest Italian Gran Turismo Beta Access Test E termina dia 31 de julho Tá? Às 3h59 Tá ali Então você clicando ali Vocês clicando ali Vai levar para uma outra tela E aí nessa tela Vocês vão ver aí What the live demo Tá? Quando vocês clicam aí Vocês precisam Assistir 10 segundos Tá? Esses 10 segundos É que vão Dar direito a vocês A ganhar o código Né? Desbloqueia um código Tá? Então eu assisti Esses 10 segundos É um vídeo Que a gente já Já viu aí no Youtube Já passa em vários lugares É um trailer Tá? Do Gran Turismo 7 Basicamente isso Não tem nada de mais E aí depois Né? Desses 10 segundos Né? Vocês vão Reparem aí Nesse print Que eu coloquei agora Tá lá 0 minutos 10 segundos Né? E Só para vocês começarem Começou Né? Aí aparece O trailer rodando E assim que Bater esses 10 segundos Aparece uma Uma nova Um pop-upzinho Do lado ali Dizendo ali Ó Parabéns Né? É Pegue o código beta Né? Tá ali escrito Né? Em inglês E se vocês clicarem ali Vai aparecer um código Tá? E esse código É o código 1234 5678 9012 Né? É um código Sequencial Né? Simples Não é nada complexo Esse código É igual para todo mundo Todo mundo Que fez essa quest Pegou esse mesmo código Tá? Só que assim Esse código não funciona Se você for Tanto no PS5 Para quem tem o PS5 Quanto no site Do Playstation É Todos os acessos Do celular Todos os acessos Que você tiver Para chegar Para imputar Né? Para colocar Esse código Ele dá um erro Entendeu? Ele já diz Que o código Já foi usado Então assim É uma coisa Muito estranha Realmente Né? Muito estranha É É específico Demais Né? Colocou lá Uma quest Na Playstation Experience Né? Colocaram lá Na Playstation Experience E Somente Para o PS5 Né? É um código De beta Do Gran Turismo 7 Então assim É bem específico E isso De certa forma Vazou Eu não sei Se o pessoal Chegou a corrigir A tempo Né? Para poder Não divulgar De fato Né? O código Porque O código Quer dizer Divulgar não O código Foi divulgado Só que não tem É A gente não consegue usar Né? A gente não consegue usar o código Né? Ele dá um erro Diz que o código Já foi usado Então assim É Não sabemos ainda O que que O que que aconteceu Né? De fato Mas Né? É um vazamento É uma coisa estranha Né? O que leva a crie Que a gente Vai ter realmente É Um beta Né? Do Gran Turismo 7 Isso é muito legal A gente quer jogar Apesar de que Esse beta Teoricamente É um beta Fechado Para alguns convidados Aquela coisa toda De sempre Que a gente sabe Né? Da maioria dos jogos Mas Bem É uma notícia Né? É uma novidade Para a gente Vamos aguardar Né? Quem sabe a gente Não tenha mais informações Aí na sequência Mas foi um vazamento Né? Uma coisa estranha realmente Lá para Para Playstation Experience Da Itália Uma coisa totalmente Como eu disse Foi específico Demais Sabe? Quando é muito específico Assim É aquela história Onde tem fumaça Tem fogo Né? Então Acredito que realmente Tem algum fundo De verdade Nisso aí Não tem um jogado De qualquer jeito É Mas Vamos Vamos aguardar Né? Vamos aguardar Mais notícias Então é isso que eu queria Trazer para vocês O que vocês acharam? Conseguiram Acessar o link? Conseguiram um código Diferente? Né? Conseguiram alguma Informação nova? Deixa nos comentários Aí que eu quero saber Porque eu também quero Testar Eu quero também jogar Essa beta aí É... Galera Muito obrigado Não se esqueçam De se inscrever no canal É... Deixa o like Não se esqueçam do like O like é importante Para engajar o vídeo Para poder esse vídeo subir No ranqueamento Do YouTube E cara Só tenho a agradecer A vocês galera Muito obrigado Pela ajuda Muito obrigado Pelo apoio Que vocês têm dado E até a próxima Forte abraço